E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro e este é o RetrogramSBR 3.0. Hoje, Cold Fear! Hum, é mesmo! Como eu nunca joguei esse, temos o Easy, Normal e Hard. Eu vou do Normal, não vou nem apelar para o fácil, mas também não vou querer me aparecer no Hard, porque eu não sei como é a dinâmica do jogo em si. Eu nunca joguei esse. Vamos olhar as Cutscenes. Para entender, eu não sei qual é a moral do jogo, a princípio é alguma coisa de terror, né? Cold Fear. Eu me dispus a nem ver qual é a moral do jogo. A princípio é um time tático, está indo para algum navio. E eles vão ver o que vai acontecer. Ah, beleza. Cutscenibaca. Olha, deve ser coisa de visão noturna, meio amarelado. Vamos ver qual é a moral, pessoal. Esse Cold Fear é novidade para mim. Eu não conheci o título. Sugeriram nos vídeos, até quem sugeriu vai estar aqui na descrição, porque eu me esqueci quem foi, tá? Mas vai estar aqui na descrição o link do canal de quem sugeriu, que foi o vencedor da enquete. Tá, o time tático está averiguando a situação, vendo se tem algum perigo. Ó, já tem gente gritando, morrendo. Já começou a dar treta ali. Sombras nos corredores. Time tático está meio espantado com alguma coisa. Algo se aproxima. Beleza, visão do óculos térmico, alguma coisa. Ih, rapaz. Explosão. Ih, rapaz. Vem uns monstrão ali. Eita, pomba. Bichinho. Ih, bicho. Tá se rasgando ou tá rasgando o outro? Tá. Foi uma aniquilação. Come in, come in. Tô chamando ali. Será que eu que tô... Esse aí só é o meu personagem ou é só alguém da... É os nerd de plantão que fica mandando nos outros. Tá, tá. Membros espalhados por aí. Bom começo de jogo. Eu gosto de um bom desmembramento. Gosto geralmente quando é do adversário, mas... Temos ali, eu acho que é um localizador, alguma coisa do tipo. Será que tem alguém vivo? Alguém vivo? Alguém dentro do... Ah, eu tô próximo então. Esse deve ser o meu personagem. Eu não tô naquele time lá que morreu. Mas eu tô próximo, acho que eu vou... Averiguar alguma coisa. Acho eu, né. Vamos ver. A animaçãozinha é bem legal. Tudo em alto mar. Então não tem pra onde correr, né. Subiu no barco, é lá que fica. É mais um time tático, será? De mercenários, alguma coisa? Ou é isolados? Desculpa aí qualquer coisa, pessoal. Se a minha turbina de avião começar a apitar mais que o som do jogo, tá. Que às vezes ela fala... Eu não sei se é o logotificador, uma turbina de avião ou é o meu cooler. Mas daí a gente vai vendo o que a gente vai fazer. Espero que esteja audível pra vocês. Espero que o jogo também rode aquele 60 FPS tranquilo que o emulador me propõe. Nem mais, nem menos. Que é o básico pro emulador de... Tá. Cuide você. Você vai solo. Tá. Beleza. Eu não sei os comandos. Eu não... Tá. O navio... Ih, o navio tá balançando. Ah, tem mais essa dificuldade, né. Eu não sei como é o sistema de câmeras aqui também. Tô com a pistolinha na mão. Já é um auxílio. Pior é aquele outlast lá aqui. O cara vai sem nada na mão ali. O cara não consegue nem reagir. O cara só vaza na corrida. Tá. Aqui é o meu movimento. Tá. Tá tranquilo. Ah... Interação ali. Diz o bagulhinho que interação é no bolinho. Bolinho não faz nada. Eu tô meio torto ali, mas é porque... O navio tá balançando. Tá. Opa. Ah, achei uma mira. Interessante. Já. Tá. Pera aí. Deixa eu ativar o analógico aqui. Pra ver se mudou alguma coisa. A mira é travadinha, tá. Beleza. Tá. Mas onde é que atira? Deixa eu... Quando der o furdão... Ah, tá. No... Nos L's. Tá. E agora como é que eu recarrego, meu Deus? Tá. É no quadrado. Tá. Pelo menos isso eu já manjei agora. Eu não sei o que me espera. A câmera, a princípio, ela não gira. Ela é... Ela vai me acompanhando. Então se eu voltar, eu não consigo... Eu não consigo ter um visual. Só quando eu habilito a mira. Daí eu consigo ter um visual. Tá. Vamos apresenta. Tem algum botão que corre? Tem. O X-Core. Resistência. Vida. Por que que a minha resistência tá baixa? Não vejo adversários. Cara, é difícil jogar um negócio que eu não tenho nem noção. Tem uma escadaria mais... Mais suave ali. Eu preciso dessas outras aqui. Tô tudo pegando fogo. Ai, meu Deus. Ah, tá. Ele dá uma acompanhada. Nossa, que câmera difícil, rapaz. Ela acompanha a visão do personagem. Tá, tá. Então vamos... Vamos aprendendo. Ó. Eu não identifiquei nenhuma ameaça fora o fogo. Ainda. Opa. Ai, que susto. Trocou a câmera. Tá, tá. Aqui é a interação. Vamos abrir a porta. Ou não vamos. Tá. Ah, até a linha de loading é o radar do bagulete. Que susto. Eu queria só que a câmera acompanhasse melhor. Ah, essa minha aqui é... Olha ali. Oh, essa linha foi de propósito, hein. Sacanagem. Peguei munição. Tinha um bagulho ali, cara. A câmera... Ah, a câmera é da pistola. A câmera não. A lanterna é da pistola. Ah, tá. Ah, rapaz. Eu sou muito cagão pra esse tipo de coisa. Tem um adversário já ali me esperando. Um inimigo. Tem cara de ser inimigo. Ai, caramba. Vamos lá, vamos lá. Se eu morrer, a gente tenta de novo. Ai, Jesus. Cara, o cara ainda tem que se proteger da chuva, cara. Tá, o bonequinho tava pra cá. Ah, sou muito cagão pra esse tipo de jogo. Vai tomar banho. Ai, meu Deus. Tá, vamos deverendo, vamos deverendo. Ah. Tem um cara sem cabeça aqui. Nada aqui, pô. Nem a cabeça. Tá, vamos ver. Enquanto isso, nada, rapaz. Eu quero ver, pelo menos, como é que é a luta com os bonecos. Porque, pelo menos, se eu tiver uma noção de como é que é a luta, já ajuda. Eu acho que ele vai tomar um cagaço quando aparecer o primeiro. E eu vou tomar junto, porque é brabo. Tá, vamos lá. Estamos à deriva. Eu não enxergo... Acho que, enquanto eu não achar o primeiro, susto. Que nem no Resident Evil 1. Aquele zumbi careca branco. Enquanto eu não achar o primeiro, não brota nada. Tem que dar aquele cagaço, aquela surpresa. Então, vamos nessa. Ai, meu Deus. Não tem nenhuma troca de som também. É só essa mira aqui que eu não tô gostando, cara. Ó, resistência. Por que a mira vai... Ó, resistência, acho que é quando eu corro, né? Tá. Opa. Ó, quando eu corro, ó. Não dá pra interagir com nada aqui. Aqui também não. Será que esse troço bateu em mim ou morro? Tá. Eu não consigo mirar muito bem. Então, eu acho que eu não tenho que... Eu não tenho que disparar naquele treco lá. Aqui foi por onde eu vim. Será que eu tô passando batido por algum caminho? Vamos fazer esse caminho do meio aqui, de repente. Acho que eu devo tomar dano de fogo. Então, eu vou fazer a volta. Agora, qualquer momento de... Reservar a vida. E eu ainda não posso me cansar. Cara, o cara tem... Esse negócio de estamina aqui. Ai, ai, ai. É. Esse negócio de estamina é legal. Tá, aqui eu tenho que achar um código. Aqui também, será? Isso que não é uma porta de um deck, né? Cara, eu sou muito perdido. Tá, aqui também eu tenho que achar um código. Pra onde é que eu tenho que ir, rapaz? Agora eu tô ficando assustado pelo falta de susto. Porque, ó... Cadê os bonecos? Será que eu tenho que derrubar esse esquema aqui? Vamos ver se... Que isso? Ah, sério que eu caí do bagulho? Ah, putz, grito. Eu vou tentar ir lá pra cima de novo. Deve ser por lá. Deve ter algum caminho por lá que eu não tô vendo. Cara, o jogo que tá me dando mais medo é a tensão. A tensão de aparecer o boneco do que... Do que propriamente o terror em si. Porque até agora eu não vi nada, pô. Quer dizer, só esse carinha aqui. Ah, de repente se eu voltar, pelo menos que a minha aparece, brota alguma coisa. Ah, que essa troca de câmera. Algo pra cá. Ah, eu não tenho saída pra cá também, pô. Tá. Como é que eu subo naquela outra parte do navio? Deixa eu dar uma volta aqui. Essa parte aqui é onde eu tava. Nada... Nada faz. Então eu vou tentar voltar. Ou tem uma escadaria ou alguma coisa pra cá. Aqui aparenta não tem nada... Não, tem uma escadaria pra baixo aqui. Ai, tá, mano. Não gosto desses negócios. Corre, bagulho. Tá, aqui eu acho que... Ah, é o mesmo lugar onde eu tava. Será que tinha alguma porta, alguma coisa que eu não reparei? Não sei. Tá, aqui é o início do jogo. Vamos ver se de repente eles não deixam nada escondido no início do jogo, aí vai saber. Não. Droga. Eu vou ter que dar... Dar uma caminhada pra... Voltar minha resistência. Tem alguma porta, alguma coisa escondida pra cá? Não. E pra cá tem alguma coisa escondida? Nossa, ele dá umas balançadas por causa do navio, que é muito louco. Aqui embaixo, será que eu consigo descer? Acho que eu vou tomar uma caixadada. Ai, caramba. Ai, eu tomei uma caixadada mesmo. Levanta, boneco. Como é que levanta? Vou tomar outra. Ah, tá brincando. Que eu vou morrer pra... Eu vou morrer pra caixa. Levanta, boneco. Vou tomar outra. Ah! Caraca. Eu to morrendo pra caixa. Será que a minha vida vai voltando também? Ou eu preciso de algum item de recuperação? Não sei. Cara, eu sou muito tonto. É verdade. Tá, não. Eu to pagando o vale. Tem algum caminho, alguma escada que eu não tô vendo. Não é possível. Deixa eu ir de novo lá onde eu tava. A gente lá deve ter... Deve ter tido algum botão, alguma coisa e eu não vi. Só a vergonha da profissão, rapaz. Tô... Tô a meia hora no início do jogo aqui e não consegui... Nem o inimigo eu consegui lutar ainda, porque eu só vi ele. Eu vi ele atrás da janela. Tomei um susto e depois vazou. Deve ter algum botão aqui, alguma coisa pra eu fazer. Olha, ele piscou ali na janela naquela hora. Olha, a interação é no bolinho. Então, a princípio eu não... Eu não consigo interagir com mais nada aqui. Aqui não é uma sala de controle nem nada. É só uma... Opa, peraí. Isso aqui não faz nada? Não, não faz nada. Ah, não. Eu não vou... Eu não vou terminar essa gameplay até achar pelo menos um inimigo pra me matar. Eu não vou morrer pra aquela caixa de... Degradado. Mas vem assim. Vamos lá atrás de algum adversário. Não, não é possível. Eu tô perdido aqui em alto mar. Arrancar a cabeça dos meus amiguinhos. Ah, não tem saída aqui. Ele não pula, né? Esses bagulhete aqui, tá? Ele não pula. Ele é bem limitado, né? Esses movimentos, esses troços aqui. O jogo, aparentemente, é... Ele é de terror e coisa assim, mas eu não vejo... Eu ainda não senti a adrenalina porque eu não consegui achar os inimigos. Tá, aqui não tem nada. Eu tô sem resistência? Ou eu tenho que correr pra aparecer? Ah, eu tenho que correr pra aparecer, tá. Ali tem um... Tem um caminho por trás ali. Será que eu tenho que passar pelo fogo? Caraca, velho. Nunca peguei um jogo que eu não consegui sair... Mas nem do início. Eu não consigo estourar esse trem aqui, né? Ah. Que mira falha. Caramba, cara. Pra onde é que eu tenho que ir? Aqui não... Eu não... É uma porta aquilo ali, né? Isso aqui é um navio. Mas eu não... Não tenho acesso pra entrar. Aqui nada eu consigo descer. Eu consigo destruir essas caixas aqui, de repente, pra passar alguma coisa assim. Consigo mexer nelas. Não, também. Oh, Jesus. Que dificuldade. Quem manja do jogo deve estar pensando assim. Fernando, vai te tratar, seu louco. Não consegue fazer nada. Oh, eu não tô conseguindo nem mirar. A mira em si eu também não sei se dá... Ela é travadinha. Não, algo eu vou ter que achar. Não é possível. Alguma saída eu vou ter que achar. Não, só um pouquinho. Ó, essa... Opa. Ah, boca aberta. Como você é burro. Eu só tenho nada direito. Ó, esse deck aqui que tá balangando. Agora que vier lucro, rapaz. Se eu trombar com os... Tem um cara ali. Agora eu não consigo mirar. Ah, como é que mira? Ai. Deixa eu ver. Como é que eu faço... Alguma coisa matou ele ali, ó. Mira. Ah, agora sim tá resolvendo. Tava bugado meus comandos aqui, rapaz. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tá, agora... Agora vai. Além de entender o que eu tava fazendo de errado, agora pelo menos eu já... Já manjei como é que é a mira. Eu não consegui matar o cara, porque ele morreu por... Ele morreu afogado aqui. Sei lá o que foi. É bom dar um tirinho, né? Pra garantir. Acho que morreu pela onda aqui que eu vou pegar dele aqui. Half pack. Opa. Ah, eu pego... Eu... Recupero minha vida automático. Beleza. Cara, eu sou muito ruim quando ter que jogar com dois analógicos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Acho que é mais fácil se eu jogar com a mira travada. Eita, pomba. Tá, tá fechado pelo outro lado. Caraca, agora tá dando ruimzinho. Agora eu tô... Agora eu tô... Agora eu tô ficando com... com medinho. Rapaz, que agora tá chegando perto da... dos bonecos. Ah, talvez eu possa chutar esse trem. Tá, então eu posso estourar esse trem aqui. Agora o ruim é eu acertar. Olha aí. Um loqueiro... Ah, sério? Sai daí! Sai! 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 Caraca, mano! Eu tomei um ruim aqui e ia morrer. Ia morrer... Como é que eu me coloquei? Ah tá, o quadrado recarrega direto. O que que eu fiz pra me acocar? Qual é o botão que eu usei pra me acocar, pô? Levanta, boneco! Caramba, olha. O cara quando é perdido, eu vou te contar. Eu consegui me acocar agora, não sei levantar. Tá doido? Tá, agora vai começar. Agora vai vir. Agora já vem um, consertei. Ah, caramba. Ó, alguma coisa vai aparecer aqui e vai me matar de cara. Que é o meu primeiro adversário. Sou capaz de apostar. Eu já tô com a mira travadinha aqui. Tô espiando ali a cutscene. Ei! Ei, calma tio, calma tio. Tudo bem? Tá, é de terrorismo então? Eu achei que era coisa de zumbi. Eu achei que era coisa de zumbi, por causa do cold fear, alguma coisa assim. E alguma coisa eu fiz. Ou fizeram. Tá, ah, eu abri a porta. Eu não queria abrir a porta. Eu quero pegar os bagulhos dos mortos. Ih, rapaz, só que foto perdeu o... Os caras tão mortos ali ainda? Tá, eles tão mortos aqui ainda. Pistol armor. Tem um... Uma válvula ali, alguma coisa pra abrir. Ou pra fechar. Ah, tá. Bom, com tanta água aí, eles podiam ter disponibilizado mais fácil o sisteminha de apagar incêndio, né? Porque fogo... Fogo na lendária também é brabo, né? Tá, nothing here. Tinha outro cara pra cá, né? Será que ele fugiu, vazou ou morreu? Ou não tinha item, tá? Tá, tem duas portinhas pra cá. Eu vou nessa aqui, pelo menos agora que clareou... Clareou a situação aqui. Ah, eu devia ter recarregado, né? Burro. Burro. Beleza. Tá, estamos novamente aqui. Ai, rapaz, já começou a dar uns ruins aqui. Só pra garantir, né? Eita, pomba. Tem interação com alguma coisa aqui. Kit médico. Eu não sei se eu... Se eu consigo... Estocar. Não sei se tem inventário. Deixa eu ver se tem o pause. Eu acho que eu não tenho inventário aqui nessas coisas, né? O que vier vindo, eu vou catando. Tá, então aqui a princípio é isso. Não vou tomar nenhum sustinho, nada. Tá. Ainda bem. Vamos pra próxima porta ali. A próxima porta já... De repente tem alguma coisa ali. Eu já vou até ficar com o bagulho apontado aqui, rapaz. O botão de mira não tá muito bom, né? Mas vamos lá. É melhor já ir com o bagulho assim. Será que tá trancado? Não, tá aberto. Rapaz, esconde fio aqui. Não, ele não é ruim. Eu sou ruim. Caramba. Me trancaram. Ah, caramba. Baixa, baixa. Só na pernida. Morre, ó. Ah, já morreu. Tá, era só ele? Beleza. Vamos catar aqui. Cara, eu sou muito cagão pra esse tipo de coisa. Pistola. Ah, tem mais isso, né? Tem que controlar a munição ainda. Aqui não tem nada. Era só pra pegar item e matar cara. Eu não subo, não interajo. Não tem nada aqui. Tá, acho que era isso. Tá tranquilo, então. Menos mal. Agora eu tenho que ir pra aquelas partes lá, onde eu tava pegando fogo. A princípio que agora eu acho que eu consigo passar. E agora eu já sei mirar. Mal e porcamente. Mas pra não ser, já matei uns louquinhos. Olha a mira. Mira pro lado certo. Aí. Ela tem duas portas aqui. Tá, aqui eu preciso de um código. Será que nessa aqui eu também preciso de um código? Não lembro. Ou tá fechado pro outro lado? Tá, abriu. Rapaz, me lasquei. Mira, 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 mira. Olha os ratinhos, rapaz. Cara, eu sou muito ruim de mira. Putz grilo. Ah, meu. Caminha, boneco. Ah, que susto, cara. Apagou a luz. Você tá doido? Não faz isso no jogo de terror. Não tem ninguém atrás, né? Eu vi... Ih, rapaz. Agora eu não sei. Ah, acho que foi dali que eu vim, tá. Cara, eu sou muito cagado. Vai tomar banho. Tá. Agora eu consigo passar por aqui. Opa, tem uma porta aqui. Beleza. Ah, meu. Ah, eu sou muito tenso. Tem um cara sem cabeça. É mais seguro quando eles estão sem cabeças. Aqui tem, tipo, um memorando, alguma coisa. Onde é que eu vejo? Ah, tá. Se eu soubesse ler em inglês, era mais fácil. Tá. Valeu. Aqui tem alguma coisa. Interação. Samyamon. Tá. Eu não posso pegar mais ammo. É a munição. Eu tô com a vida... A minha vida não tá cheia. Mas precisando, eu acho que tem mais munição aqui. Tá. Vamos nessa. 42 balas. Então, a princípio, eu não vou trocar tanto tiro, né? Que deve ser mais de resolver puzzles e tudo mais. Ah, cara. Ainda bem que até agora não brotou ninguém do... Ah, é... Mira pra baixo. Tá. Eu vou ir nessa porta aqui primeiro. Porque a transição de porta, geralmente, é mais seguro do que entrar num corredor aqui. Ah, meu Deus. Será que tem um nêmesis da vida aqui? Tomara que não peça movimentos rápidos aqui. Tá. Mais portas. Beleza. Enquanto tiver assim, tá tranquilo. Eu matei uns terroristas, uns coisos ali. Mas eu não sei se... Mas eu não sei se... Se vai ser só isso agora. Beleza. Beleza. Muito bom saber. Pelo menos aqui não... Nós não temos uma sala de baú mágico que nem um residente. Mas a gente tem uma sala de recuperação e tem aquela sala de munição. Então, eventualmente, acho que a gente vai acabar tendo que ir pra lá. Ah, eu não sei mirar. Não tem a mira, pô. Vamos ver o que a gente tem pra pegar aqui. Tem munição? Eu tô cheio de munição. Tá. Páginas, não sei o quê. Nada mais. Essa luzinha tá piscando. Partilera não tem nada. Essa armarinha também não tem nada. Eu só peguei um bagulhetezinho mesmo, tá? Um bagulhetezinho pra ler. Aqui com certeza eu preciso de algum código. A chave eletrônica, tá? Então eu devo ter que voltar lá pra aquela parte onde eu não consegui... Onde eu não fui, na verdade. Vamos descer aqui. Vamos... É tudo questão de saber jogar, tá, pessoal? Eu sou ruim. Então, pra mim tudo é difícil. Vocês viram que eu demorei meia hora pra sair só do início do jogo pra poder começar a trombar com alguém. Ah, essa troca com... Shhh, me dá muito susto. Será que eu vou ter que mergulhar? Caramba, velho. Vou tomar um susto aqui. É certo que tem alguma coisa piscando ali. Quando eu chegar ali já tem alguma coisa borbulhando aqui. Acho que tudo borbulha, tá. Tá, eu vou pegar o bagulhete piscante ali. Rapaz, eu tô pronto pra tomar um susto. Que saco. Mas não vem porque é cagão. Ah, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Tá, eu tô em cima do bagulho. Tá, agora eu tô. Deck key. Deck key. Deck key. Só pra dar um tirinho, né? Pra garantir. Pistol ammo. Beleza. Temos portas aqui. Vamos ver. Isso aqui é uma porta? Ah, tá. Tem muita pressão de água. Acho que isso aqui não vai abrir. Ah, que saco! Ah, que susto, filho da boca. Será que eu atirei nele de verdade ou fui sem querer? Olha mais um tiro. Dá pra garantir. Tinha que essa porta aqui não abre. Pera aí, boneco. Tem uma porta ali em cima. Ah, meu, tô falando, cara. Sou muito cagão pra esse tipo de jogo. Tá, esse aqui também não vai abrir. Nenhuma doce de baixo que vai abrir por causa da pressão da água, né? Então, vamos voltar pela escada. Então, vamos voltar pela escada. Cadê o boneco lá? Ah, cês tão doidos, cara. Eu tô com a deck key. Onde é que é o deck agora? Agora tem um zilhão de portas pra procurar. Vou correr aqui se tomar um susto azar. Será que essa aqui é a deck key? Tá, essa porta não vai abrir. Tá, tô... Agora o problema é eu saber... Não tem mapas aqui nesse sistema de mapa e coisa, né? Tem nada. Ah, tem aqui pra colher. Entendi. Documentos. Under deck key. Tá, mas onde é que eu vou abrir essa rádio room? Deve ser ela pra fora, será? Deve ser aquelas... Ah, deve ser aquelas portas lá que estavam fechadas, tá? E agora, como é que eu volto? Eu não... Eu vim por aqui? Eu vim daqui. Tá, aqui eu trombei com os caras. Será que é alguma dessa aqui? Tá, não é essa aqui, né? Porque não abriu. Tá. Aqui é aquelas coisas que não tem nada. Eu vim daqui porque eu comecei a tirotear com os caras, né? É, ó. Eu comecei a tirotear com eles, então agora a porta não tá abrindo. Então, ó. Então eu tenho que achar um outro caminho. Ah, fala sério. Por onde é que eu posso ir? Aqui é armamento, né? Eu vou... Aqui é armamento. Será que deck key é alguma daquelas ali? Eu acho que é as lá de fora. Bom, o problema agora é eu conseguir sair. Não, pelo menos... Pelo menos esse deck aqui eu tenho que... Tenho que saber voltar, poxa. Vai, bonequinho. Corre. Subindo escada. Aqui aparenta ser um... Um coisa mais seguro. Ah, era daqui mesmo. Fechou. Aqui deve ser uma sala de rádio ou alguma coisa. Que é o deck. É onde o... O capitão... Capitanei. Putz, grila. Tem muito caminho. Eu não gosto de que eu tenha muito caminho. Eu gostei de que eu tenha só um. Tá, fui reto. Se tiver alguma treta aqui... Ah, meu Deus. Olha ali. Tem um cara ali. Ah, meu Deus. Cara, eu sou muito ruim de tiro. Pelo amor de Deus. Mas matei os loucos. Não dá pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor. Já tava bom. Diz que a mudança é pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Esse cara não tem nada. Mas até agora é só uns terroristinha, né? Uns... Uns saquinhos de lixo. Nada... Temebroso. Apesar que eu matei uma criatura estranha ali. Tá, eu entrei aqui. Tá, e agora, pô? Ah, tá. Aqui, essa sala aqui, né? É só isso. Tem uma outra salinha do lado. Eu não sei... Ih, rapaz. Agora eu não sei se eu entrei por aqui ou vim por ali. Ah, caramba. Tá, eu vim por ali mesmo. Então vamos nessa. Tá, aqui tem fogo. Isso aí me limita as minhas opções. Beleza. Vamos pelo outro lado. Acho que eu não consigo correr com a pistolinha na mão. Tem outra porta aqui. Beleza. Caraca. Às vezes eu não sei se a porta tá aberta ou tá fechada. Ah, cutscene, droga. Putz grila. Eu não vou deixar esse bagulho vim pra sondeu. Putz grila. Caraca, minha arma é forte. Sem sorte. Esse aqui tem alguma coisa. Munição. Esse aqui tem alguma coisa. Munição. Tá bom. É o que tinha pra um banheiro, né? Tomar um cagaço. Dois cagaços. Cold Fear, pessoal. Do PlayStation 2. Olha, eu vou reconhecer. Depois que eu entendi a dinâmica e consegui jogar um pouco. Ele é bem legal. É que eu sou muito ruim, né, pessoal. Vocês estão ligados, né? Na parada. Essa porta aqui deve ser a porta do capitão. Ah! Saco. Tinha uma parte ali que tinha... Aquela primeira salinha que eu entrei parecia ter duas... Uma segunda porta. Essa aqui, ó. Aparentado... Aparentado ter uma segunda porta. Do ladinho. Deixa eu só confirmar. Se era uma parede. Ah, não. Era uma portinha mesmo. Ali deve dar acesso pro lado onde tava pegando fogo. Tô pegando fogo, bicho. Putz, grila. Ah, meu. Eu sou muito cagão. O fogo tá ligado aqui, pô. Tá gastando... Ah, meu Deus. Ah, eu... Ah, como eu sou tonto, cara. Cara, é só apertar e eu ficava segurando. Botão da mira. Depois de 30 e poucos minutos de gameplay, eu descobri que é só apertar o botão. Eu não preciso... Eu não precisava ficar segurando. Ah, fala sério, mano. Olha aí. Cara, esse sistema me lembra um pouco Resident Evil 4, né? Tá fechado? Não, tá aberto. De repente, um pouco da base tiraram por aqui também. Por isso que eu gostei, de repente, do jogo, né? Olha aí. Sacanagem. Tá, só tem um caminho. Nossa, esse navio é grande, né, rapaz? Cheio de compartimentinho e coisa. E é um navio cargueiro a princípio, né? Não é um navio de cruzeiros. Eu não vejo os caras. Ah, rapaz. Até agora tá estranho o jogo. Porque eu só vejo esses terroristas e os caras mortos. Eu não sei se tem um... Cara, eu não sou muito de confiança, não. Então, eu prefiro estourar a cabeça. Estourar as cabeças antes que dê alguma treta, né? Porque sabe como é que é, né? O cara que não tem medo. O cara que tem, tem medo, né? Ah, aqui é ruim que eu não tenho um sensor, alguma coisa do tipo, pra me dizer de onde é que tá vindo os tiros. Agora é pelo menos... Ai, caramba! Ai, caramba! Toma! Ih, rapaz, tem outro ali. Atira! Ai, meu... Leca! Tô apertando, eu tô errado. Ah, tu tá de sacanagem que eu morri. Não! Levanta! Morri queimado! Não é possível, depois de todo esse esforço, eu morri queimado! Não! Ah! Que sacanagem! Mas tá jogado, pessoal! Code Fear! De repente, eu posso trazer de volta no canal como uma série. Eu achei bem interessante o jogo mesmo. Eu sou o Rui Pabu, me atrapalhei um monte, mas deu uma jogatina bem legal. Espero que vocês tenham curtido também. E espero que não estejam tão decepcionados comigo quanto eu mesmo estou, certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Não esqueça do joinha no vídeo, é muito importante. Dá aquela força. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL